Recebendo hoje aqui no estúdio a Josi. Ela é especialista em bolo de rolo, uma tradicional surpresa pernambucana e muito gostosa. Eu fiquei sabendo que tá sendo um sucesso aqui na nossa capital. Isso mesmo, tá fazendo o maior sucesso. É uma sobremesa tradicional de Pernambuco e que o piauiense tá aprendendo a saborear. Você já imaginou que gostoso? Que maravilha! E é por isso que nós vamos convidar você, juntamente comigo, a conhecer essa sobremesa. Você fica imaginando aí, como é esse bolo, Vanusa? Como é esse bolo? Eu tô muito curiosa. Tá curiosa? Então vem comigo. Vem comigo pra conhecer essa princesa, que é a Josi, que já tá aqui com a mão na massa. Cortando, cortando, pra gente daqui a pouquinho experimentar. Olá, bom dia. Josi, olá, bom dia. Posso? Pode sim. Isso é pras pessoas verem como é o nosso protocolo de segurança e como é feito todo esse processo. Muito legal. Nós estamos aqui com a nossa querida Rose. Rose, tu é pernambucana? Josi. É Josi. Pernambucana raiz. Josi, Josi, penambucana. Muito. Nossa, que maravilha. Josi, gente, é porque eu tenho uma amiga, Rose, e eu tava falando com ela agora há pouco, por sinal. Mas, Josi, me diz uma coisa. Como foi essa ideia de chegar em Teresina, chegar no Piauí? Tem uma história. Casou com algum piauiense? Não tem história, né? Não, não casei com o Piauí. Como foi? Eu tô curiosa. É, a minha filha veio pra o Piauí já há, acho que uns oito anos, eu acho ou mais, professora, né, aqui na faculdade. E eu morava em outro lugar, Fortaleza, não era aqui. Sim. E lá eu trabalhava com meus bolos, minhas coisas, porque eu sempre trabalhei com bolo. Eu amo bolo, né? Já trabalha há muito tempo? Já, com bolo já. Não bolo de rolo. Sim. Com qualquer tipo de bolo, né, eu trabalho. Mas aí eu vim pra cá e aqui eu montei uma lanchonete. Aí veio a pandemia. E aí você teve que se reinventar. Aí quebrou a lanchonete, não deu certo, perdi e tal, parei a lanchonete. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Sim. Né, porque lanchonete em casa não tá certo, né? Pra delivery, não funciona legal, pra mim não, sozinha. E foi tudo uma grande novidade, porque você trabalhava com cliente lá na tua empresa, lá na tua lanchonete, comendo lá. E aí, da noite pro dia, o que fazer? É, aí eu fiquei. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Algo que chame a atenção das pessoas. E o delivery também não foi do dia pra noite? Nem da noite pro dia. A gente tem que ser consciente disso. Demorou, né? E até hoje, né? As pessoas estão se adaptando. Tem gente que fechou as portas e ainda não conseguiu se reerguer, né? Verdade, verdade. Aí eu digo, não, vou fazer uma coisa diferente que chame a atenção. Aí eu digo, bolo de rolo. Eu nunca tinha feito, né? Mas você já tinha, já sabia que existia, obviamente. Claro, eu conheço, né? Mas nunca tinha trabalhado com ele, assim. Por ser um bolo muito complicadinho, né? Cheio de detalhezinhos. Eu digo, não. Mas eu digo, vou fazer isso. Vai ser o diferencial aqui. E fiz o bolo de rolo de goiabada pra começar. Nossa, que delícia. E postei no Instagram. A gente fez no Instagram. Minha filha me ajudou. E eu coloquei. E deu super certo, né? Quer dizer, você tem que se reinventar. Você não pode ficar parada esperando, né? A gente tem que fazer alguma coisa pra correr atrás do prejuízo. Demais. Mas, Josi, eu vejo, assim, você falando e várias pessoas que passam aqui pelo programa. E sabe uma coisa que eu percebi muito? Porque, assim, eu penso que quando a gente traz uma profissional como essa pra falar de empreendedorismo, a gente vai aprendendo. Ontem eu participei até de um podcast, onde eu pude dizer pras pessoas que cada entrevistado que a gente traz pro programa, não é ele que ganha. Somos nós. Que bom. Porque quando eu lhe entrevisto, automaticamente eu já tô aprendendo alguma coisa, eu estou entrando nesse conhecimento e nessa vivência. Olha o quanto nessa pandemia, pai e mãe, filhos... A união foi muito grande. A união foi muito grande. Por exemplo, talvez a sua filha estivesse ligada a uma determinada profissão. E com a pandemia, ela passou a se ligar na mamãe e a mamãe na filha. Ela tem a profissão dela. Mas ela me ajuda. É, a união é muito grande, porque você precisa um do outro, está todo mundo junto. E outra, mexendo com o Instagram e você mexendo com os bolos. Aí eu digo, vai dar certo, tem que dar certo. Já deu certo. E tá dando certo, né? O pessoal tá gostando, né? Espero que você tenha mais gostos. Agora eu tenho uma curiosidade. Fala. Você no início não era delivery. E hoje é muito pra delivery? Não, eu tô trabalhando com entrega, a gente tá fazendo assim entrega também. Que legal. Tá começando agora com as entregas e tá dando certo. Já deu certo. Tá dando certo mesmo. Tá, tá dando certo. Que bom, vamos mostrar pra quem tá em casa? Bora. O bolo de rolo, ele é um bolo em várias camadas, né? Sim. Um dia, quem sabe, a gente faz essa... Vamos, eu vou ficar... Pra pessoa aprender. É. Ele tem várias camadinhas, né? E você vai enrolando carinhosamente. Se preferir, ser feliz e cantando, que ele fica mais bonito. E dá isso aí. Ela é ótima. E dá esse bolo... E fica essa... Gente, vocês não têm ideia. Fica. Fica um bolo... E a gente pode trabalhar o bolo de rolo. Você pode servir como sobremesa no final de semana. Como? Você pode servir ele com sorvete. Ai, que delícia. Que fica muito bom. Você pode servir o bolo de rolo com um queijo do reino, que também é muito delicioso. Ai, gente. E é assim que eles usam muito em Pernambuco. Eita, pernambucana retada. Aí, assim, a gente... Gostei. Gostei. E a gente tenta fazer aqui do jeito que vocês gostam, né? Bonito. Você é maravilhosa. Eu acho que o bolo pernambucano, quanto mais delicada a fatia, mais fininha... Mais bonito ele vai ficando. É isso aqui que eu tô falando, ó. Tá? Essa delicadeza que tem o bolo. Pronto. Segura que o neném vai mostrar. Pronto. Pode segurar ele. Ele é bem enroladinho. Presta atenção nessa maravilha. Porque, assim, eu já até vi alguns rocamboles da vida, mas, sinceramente, esse bolo de rolo... Presta atenção no quanto ele é fino, né? São muitas camadinhas pra chegar onde chegou. Esse daí é do quê? Doce de leite, esse aqui. O que o piauiense achou desses bolos? O que o piauiense tá achando? Tô amando, né? Você foi bem recebida aqui no piauien? Eu amo piauien. Ai, que lindo. Eu também. Eu amo, é quente, é gostoso. Eu odeio frio. Eu não gosto de frio, né? E amiga, eu também. Eu nasci no sul do Brasil, mas eu não suporto o frio. Não, o frio eu não gosto. Né? Dá uma moleza, né? Vantade pra clama. Nós somos de luta, né? A gente é de luta, a gente gosta é do quente. E eu não gosto de ficar quieta, não. Eu tenho um probleminha comigo, eu tenho uma fibromialgia. Mas eu já percebi. Eu tenho fibromialgia e eu não sei ficar quieta. Eu não posso ficar quieta. Porque quando você ficar quieta, dói. Tá, mas tu já percebeu? Aí você trabalha. Pra tudo tem um porquê. E para quê? E Deus sabe o que faz, né? Demais. Então a gente tem que só acreditar. Muito bom. Olha que lindo. Aí a gente pode trabalhar assim, ó. Eu posso colocar uma fatia desse bolo aqui assim. Uhum. Né? Ai, que gostou. Tô enchendo a boca d'água. Aí a gente pega um sorvete e você vai ver como é que é. Você vai provar. Ai, eu vou experimentar. Gente, eu não resisto. Não, eu resisto. Não resisto. Ai, gente, que delícia. Tá todo mundo louco lá dentro, na suíte. Todo mundo pra pirar. Todo mundo. Olha, gente, é pra continuar trabalhando, viu? Não terminou. Vocês vão querer comer bolo de rolo, né? Vão querer comer bolo de rolo, hein? Olha que delícia. Aí vem esse cremezinho aqui, ó. Que cremezinho? É um cremezinho, creme de leite com doce de leite. Segredos. Não, não é segredo, não. Você mistura lá bonitinho e fica bem gostosinho. O marido vai adorar, o filho também. A esposa. E dá tudo certo. Ó, maridão, faz isso pra esposa. Mês de outubro. Claro, capricha. Ai, eu amei. Aí você pega uma flor de sal, bem de levinho, joga aqui assim. Tá? De sal? Isso, flor de sal. Por quê? Porque dá um toque muito bom. Gente, um toque que só o pernambucano sabe. Bem legal. Aí você pega isso aqui e você faz isso. E você prova. Adoro. Olha, sabe o que eu percebi nesse exato momento? Que um pernambucano recebe a gente na casa dele divinamente bem. Olha, ninguém nunca fez isso pra chegar assim. Coma, minha querida, coma. Coma. Ai, gente. Vamos ver. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Viu aqui que lindo, que delicadeza? Delicadeza. Olha a delicadeza aí, experimentando. Não adianta. Lalesca, você já terminou sua matéria? Olha, ó, ó. Hein, bota uma musiquinha aí. Eu não sou a Ana Maria Braga, não, mas eu sou a Ana Maria Braga, não. Mas eu vou usar o coelho. Vou cantar. Só para os cachorros. Vou passar debaixo da mesa. Menina. Verdade. Tem leite, Lalesca? No bolo? Não, nesse bolo não tem leite, tá? Mas que tem. Comprepar, não comer. É porque ela não pode comer leite, pronto. Óleo de goiabada, que coisa mais linda e delicada. Se você tem problema com leite, ela acabou de dizer que isso aqui não tem leite. Não, não tem, gente. No caso, aí você tá comendo com leite porque tá comendo com cremezinho, né? Encerrar o programa? Não? Não é para encerrar o programa? Por quê? Você quer óleo de goiabada? Ei, Lorena, vem cá. Vem cá, rápido. Rápido. Faz o programa aí. Olha esse, ó, gente. Viu que delicadeza? Aí quais são os sabores que você costuma fazer? Eu trabalho com goiabada, chocolate e doce de leite. Aí tem as encomendas que surgem assim, por exemplo, um bolo de rolo de maracujá. Aí você fala, e agora? Não, mas aí você terminando dando jeito e dá certo. E demora quanto tempo você fazer um bolo como esse? Porque eles são delicados, mas quando que tem a prática e você não, sabe? Você relaxa, você canta e você vai. Nossa. Aí, maravilha. Eu trabalho assim. Você tá de parabéns, Júlio. Eu trabalho desse jeito. Eu tô muito feliz por ter trazido você pro programa. Não, não pode. Calma aí. Vem, minha princesa. Ó, ela vem com tudo. Olha só, como é que o repórter sai com a pauta? A pauta, maquiagem. Agora tu sabe o que é isso, não? Isso aqui é pra ver. Mamãe, me dá o meu. Mamãe, me dá o meu. Esse aqui. Pronto, vai lá, Lales. Eu vou sair pra pauta pra fazer pauta com um bom dia feliz, viu? Feliz da vida. Porque não tem leite. Vai lá, Lalesquinha, arrasou. Agora, deixa eu dizer pra vocês, tá? Que estão acompanhando aqui o nosso programa. É muito gostoso, neném. É delicioso. De verdade, viu, gente? Não é brincadeira, não. Então, você que não conhece, mostra aí na telinha o Instagram. Pra as pessoas entrarem em contato. Como é o nome da filha? Núbia. Núbia. Você tá de parabéns em ajudar a sua mãe, viu? E você tá de amor, gente, com queijinho. É assim, de queijo de goiabada, geralmente a gente serve com uma fatia de queijo. Do reino, né? Nossa. Que dá uma... Um tchan, né? É legal, é gostoso. Josi, um tchan é você. Você que é um tchan. Lá em Pernambuque, olha, Núbia, sua mãe é um tchan. Lá em Pernambuque, aqui no Piauí. E é um tchan bem aqui no Maranhão também. Porque Timon, que é vizinha, também pode experimentar. É o que eu tava falando pra Lorena lá fora, né? A gente não pode reclamar de nada nessa vida, sabe? Você só tem que agradecer mesmo. E trabalhar, e tá aí. Porque você tem que levantar todos os dias e dizer assim, Obrigado por estar aqui, senhor. É difícil? Não é brincadeira, não. Tem gente aí que passa muito perrengue. E bem do lado da gente. Bem do nosso ladinho. Nós estamos vivendo os melhores momentos. Verdade. A gente tá junto, tá todo mundo unido. Ninguém perdeu ninguém. Quem perdeu, infelizmente, perdeu. A gente só tem que... Né? Vem cá. Tem que ficar ficando no resisto. Você dá um abraço. Tem que abaixar, que eu sou pequenininha. É o meu abraço. E quem não pode te abraçar? Porque eu sou lindinha. Mas valeu. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Você é uma linda, linda. Obrigada, obrigada. Venha mais vezes pro programa, tá bom? Com certeza. A gente vai combinar direitinho aí, outras vezes. E eu vou lá na tua casa tomar um café. Uou, tá convidadíssima. Eu quero comer bolo de rolo, gente. Tá convidadíssima. E Deus te abençoe. Eu vou aproveitar você que está aqui do meu lado. Uma simpatia de pessoa, gente. Uma energia boa, uma luz maravilhosa. Eu quero que você venda muito. Eu quero que você cresça muito. E eu quero que você fique aqui no Piauí dizendo que o Piauí te acolheu. Acolheu muito. E que aqui deu certo. Deu certíssimo. Tá bom? Eu tô até aqui e não vou sair, não. Se eu te contar um segredo? Vamos lá, conta. Tua filha tá com os olhos assim, ó. Desse tamanho de felicidade, brilhando. Ela tá muito feliz. A Nubê é muito... Ai, que lindo. Tá junto, sabe? Aquela filha ali. E é bom demais você ter alguém assim do seu lado, né? Oh, coisa linda. O filho que tá ali do lado, coladinho.